Olá! O Natal é momento em que Deus nos mostra seu amor à humanidade, mesmo diante de todas as nossas fragilidades e nossos erros. Natal é a humanização de Deus para que deixemos de ser, por tantas vezes, desumanizados. Natal é a conjunção de Deus humano aos homens e o ventre materno que a humanidade entregou a Deus. Que neste Natal não volte Cristo em nossas vidas, em cada passo e em cada atitude. Natal é a humildade. E o Ano Novo começa com o Dia Mundial da Paz. Nesta época de escuta e de sinodalidade, que Jesus Cristo seja mais escutado para que a paz aconteça de fato. A paz é possível, diz o Papa Francisco. Feliz Natal!